Os 4 principais desafios da comercialização agrícola de produtos O que é a comercialização agrícola? A comercialização agrícola é um conjunto de ações necessárias para os produtos agrícolas chegarem à cidade. O Estado brasileiro desenvolve políticas públicas sobre o tema desde 1943, quando foi criada a Comissão de Financiamento de Produção. Hoje, o apoio oficial à venda de produtos agrícolas é dado também por meio do crédito rural. A comercialização é um dos 4 tipos de crédito. Os outros são os créditos de custeio, investimento e industrialização. O crédito comercialização pode ser usado para você financiar a estocagem, para proteção de preços e prêmios de risco, para equalizar os preços, garantir preços ao produtor, para que ele consiga vender a ótimos preços de mercado. Além disso, o governo federal apoia também a comercialização agrícola da PGPM, que é a Política de Garantia dos Preços Mínimos, a AGF, Aquisição do Governo Federal, e a EGF, Empréstimo do Governo Federal. Na comercialização agrícola, há funções importantes para fazer parte da venda dos produtos. A função da comercialização é definida como atividade especializada, desempenhada nas várias fases da comercialização. É importante que você faça uma análise funcional, ou seja, um estudo das funções ou serviços executados durante a venda da produção. A análise da função é útil para avaliar custos de comercialização dos intermediários, comparar custos dentro de uma mesma categoria de intermediários e entender a diferença nos custos de comercialização entre os produtos. Então vamos às quatro funções. A função de troca, que envolve a transferência de propriedade dos bens com a criação da utilidade de posse. Fazem parte dela a compra, a venda e a formação de preço. As funções físicas relacionam-se com as atividades de manuseio e movimentação das mercadorias, transporte e armazenamento do processamento, beneficiamento, armazenamento, processamento, beneficiamento e embalagem. A função de transporte é a mais importante, pois faz com que a mercadoria chegue ao destino. Isso envolve escolha de rotas e meios de transportes adequados. Nas funções auxiliares estão incluídas a padronização, a classificação e o financiamento, ou seja, o crédito, acompanhado de um risco que o produtor pode ter. A informação de mercado e a pesquisa de mercado é fundamental nessa atualização. Outras funções. O agrônomo e professor Alberto Martins Rezende, mestre em Economia Aplicada, acrescenta ainda as funções mercadológica de propaganda e terminação, a qual a mercadológica é o ajustamento dos produtos para atender o mercado. A de propaganda é a indução à compra e a terminação é a qualidade, quantidade e preço de determinado produto agrícola. As funções devem ser balanceadas. Você, ou a pessoa responsável pela negociação, deve aumentar as vendas e obter bons lucros. Os canais de comercialização agrícola envolvem o desempenho de atividades especializadas. Veja quem realiza tais funções. O primeiro é o corretor. Ele atua como um intermediário na aproximação entre compradores e vendedores, ou vice-versa. Não estoca bens, não financia e nem assume riscos. O segundo é o facilitador. Ele influencia no processo de distribuição, sem assumir a posse de bens, nem negociar a compra ou venda. O terceiro é o representante de fabricante. Empresa que vende bens de vários fabricantes, de forma independente. O quarto é o comerciante. Ele influencia a compra, assume o bem e revende. O varejista vende os bens e os serviços ao consumidor final. O agente de vendas procura clientes e negocia o nome de um fabricante, mas não assume a propriedade dos bens. A força de vendas é um grupo de pessoas que vende os produtos e serviços em nome da empresa. O atacadista é a empresa que vende bens ou serviços compradores. Para a revenda de uso empresarial. Assim, os canais de comercialização ou de distribuição é a sequência de etapas por onde passa o produto agrícola, até o consumidor final. Os canais de distribuição são conjuntos de organizações independentes. Elas são envolvidas no processo de tomar ou tornar um produto disponível para o consumo. Então, quais são os desafios da comercialização dos produtos? O primeiro desafio é o prazo de validade desses produtos. A produção agrícola tem prazo de colheita e assim ela deve ser feita no tempo certo para poder ser comercializada e suportar melhores e longas viagens. Da mesma forma, tem também o prazo de comercialização. Os produtos não ficarem em estoque por muito tempo. Sobretudo as frutas, legumes, carnes e produtos lácteos. Outros cuidados essenciais são a organização da logística para manter os produtos em bom estado de comercialização. O segundo desafio é o custo com frete. Os custos com frete devem estar embutidos na comercialização. Assim você terá o máximo de lucros possível. Mas isso ocorre, mas para isso ocorrer, vai depender de muita habilidade de negociação. Alguns compradores já negociam com frete próprio e pegam o produto na fazenda. Outros pedem que a mercadoria seja entregue no local de comercialização do produto, já para embarque. Então você deve avaliar sempre qual a opção que não vai te trazer prejuízo ou reduzir o seu lucro. Época em que as culturas são produzidas. Isso é um outro desafio que se chama sazonalidade. Este é um fator que contribui bastante para a obtenção dos lucros na comercialização agrícola. Se tem muito produto no mercado, o preço cai. Se não tem, ele sobe. Produtos comercializados em épocas normalmente vão ser comercializados quando há muitos concorrentes no mercado. O preço pode subir, dependendo de outros fatores. Sobretudo os fatores climáticos. Eles podem favorecer uma redução do abastecimento. Assim, a grande procura faz com que os preços subam, mesmo em épocas normais de comercialização. Estocar produtos também é algo muito utilizado para comercialização em melhor preço, quando há redução da oferta. Como você pode observar em silos de soja e de milho, para vendê-los em melhores épocas, fora de safra. O quarto desafio é a instabilidade nos preços dos produtos agrícolas. A produção agrícola é comercializada em nível nacional ou global e assim sofre diversas influências no seu preço. Um bom exemplo é o que ocorre atualmente com a falta de preço dos fertilizantes. Ele tem um grande impacto nos custos de produção agrícolas e devem ser repassados para evitar os prejuízos. Os compradores de produtos agrícolas, com o avanço das tecnologias e das comunicações, as fronteiras do negócio deixaram de existir. Qualquer produto, desde que atenda às exigências dos compradores, pode ser comercializado para qualquer local do mundo. Os compradores estão nas feiras livres. Consumidores diretos podem ser outros agricultores, atacadistas e varejistas. Também restaurantes e outros. Os preços da comercialização agrícola. A formação de preços dos produtos agrícolas depende de vários fatores. Eles podem ser o tipo de cultura, produtos mais valorizados que outros, tanto no mercado interno quanto externo. Essa preferência influencia a formação do preço. Os fatores são Tipos de cultura, qualidade, sazonalidade, tendência, ciclos, movimento brusco, época de comercialização, ou seja, a safra e a entre-safra, oscilação do mercado, no caso dos produtos exportados, fatores climáticos, sanitários, políticos e sociais. Dessa forma, como é feita a comercialização agrícola? Há produtos como grãos que também possuem características próprias de comercialização. Uma delas é o barter, que é uma troca de insumos pela produção de grãos. Outra opção é a comercialização de grãos, é o hedging, no qual os preços são fixados conforme a cotação da bolsa de valores. É possível ainda negociar grãos a preços pré-fixados, com pagamentos antecipados. Também é possível por meio de cooperativas de armazenamento, as quais negociam com os produtos dos cooperados. As tradings e corretoras possuem também um papel de grande relevância na comercialização agrícola. Elas atuam no mercado internacional com commodities. Essas empresas são especializadas em suas áreas de atuação, por isso são muito exigentes com o tipo de mercadoria que vão comprar. Elas prezam muito pela qualidade do produto, para o atendimento do mercado. Mais exigente. E por fim, como são feitas as entregas dos produtos comercializados. Na negociação, as partes decidem se o preço da mercadoria será com base no tipo de entrega. E essa entrega pode ser feita de duas formas. FOB, o comprador, é responsável pelo transporte do produto comercializado. Esse comprador também é responsável por eventuais perdas no transporte. Essa modalidade, a remuneração, é menor. C e F, quem faz a entrega, é o próprio vendedor. Ele também é responsável pelo valor do frete e pelas eventuais perdas do produto. Para terminar, para concluirmos, então, sobre os quatro desafios da comercialização agrícola, podemos perceber que é um sistema complexo. É preciso estar atento a todos os detalhes, com o objetivo de reduzir os riscos que envolvem a comercialização. Fatores relacionados à logística, que interferem nos preços, também devem ser cuidados. É importante que tais atividades sejam realizadas por pessoas ou empresas especializadas. Assim, há garantia de lucros no final, de forma que seja satisfatório a quem produz. Então, se você gostou desse vídeo, se esse tipo de conteúdo te agrega algum valor, te agrega algum conhecimento, já deixe seu like e se inscreva, para que você não perca os próximos conteúdos deste canal. Até o próximo vídeo!